Mensagem dia 28 do 12 de 1999 Seja sempre bem-vindo Senhor, nossa casa é sua e meu coração também Minha alma se engrandece e meu espírito exulta em suas mãos O Pai fala Esta pequena oração de repente veio sobre mim sem eu saber quem estava me ensinando Da mesma forma acontecia com os apóstolos quando estavam sozinhos Lá no seu íntimo uma voz lhe transmitia a eles e eles se perguntavam Quem está nos dando estas lindas palavras? Eram os anjos e meu filho que lhes transmitiam sem que seus olhos pudessem vê-los Do mesmo modo os anjos estão aqui fazendo contigo As palavras que começasse a escrever foram eles que passaram a ti e tu escreveste Um mistério jamais conhecido pelos teólogos Com eles isto não acontece devido ao seu orgulho por acharem que são entendidos Meu filho Bento Tu olhas para o Santíssimo e olhas para o meu santo rosto e de minha santa mãe E lá dentro de ti perguntas O que vou escrever? Deixo-te um pouco a esperar Para ver se ainda tens esta força de vontade De fazer tudo o que lhe te peço E tu meu filho não desiste por nada É por isso que gosto de conversar contigo És um instrumento muito valioso para mim Já te dei tantas provas e em nenhuma delas deixaste de a desejar Se todos soubessem o quanto é precioso este momento Quando contigo eu falo Me diriam Senhor querido Continua falando conosco Porque sem estas mensagens Parece que a alegria termina Mas posso lhes garantir Meus filhos e filhos amados Enquanto a minha hora não chegar Não deixarei de me comunicar com vocês Através deste instrumento meu Não olhem mais com tristeza Pelo que está acontecendo no mundo Sorriam Não pela desgraça dos outros Mas sorriam porque o vosso dia se aproxima A libertação A liberdade total de suas almas Que serão só minhas Vejam que os anjos já lhes ensinaram Como devem dizer as suas orações Seja sempre bem-vindo Senhor Essas palavras me engrandecem Pelo que já sou O Rei dos Reis O Salvador da humanidade O Filho de Deus vivo E de uma santa mãe A mais bela flor que criei para mim Jesus Como aqui no começo desta mensagem Esta pequeninha oração Que o próprio Jesus passou para o Pai Ensinando Seja sempre bem-vindo Senhor Nossa casa é sua E o meu coração Quantas Quantas vezes Jesus vem batendo nas portas das famílias Através Desta mensagem Quantas mensagens Foram Bater nas portas das casas das famílias E foi recusado Como Nós estamos no final do ano Maria e José Quantas Casas Que eles passavam E batendo na porta em porta E não Não quiseram recebê-lo Sem perceber que era Jesus Porque se soubesse Acho que Muitos daqueles não diriam Não iam dizer não Receberiam Então hoje Continua a mesma coisa Ele não vem pessoalmente Mas ele vem através de uma pessoa Alertando Como nós devemos O receber Estar preparada Como que As pessoas entendem Receber Jesus Você acha que ele vai receber você Com Usando vestes erradas Indo em qualquer lugar Tendo de tudo Dentro de casa Coisas que não agradam a Deus Que através da história do profeta E da família dele Houve Vários exemplos Como exemplo daquela vez Que o Alex Sem saber também Da gravidade Trouxe uma Uma revista Que não poderia Ter dentro de casa Deus chamou a atenção Enquanto Quantos lares Existem hoje E hoje Muita Muito pior Do que aquela época Aquela época Era uma revista E hoje Através desse celular Através da internet Que está ligado Dentro de casa Crianças Que podem assistir Tudo que eles quiserem A hora que eles quiserem A noite inteira E os pais Não dão bola Vão pra onde quiser Volta a hora que quiser Ando com quem quiser Ando com a roupa que quiser Trocando de veste Mulheres Se vestindo de homem E homens se vestindo de mulher Como Que você vai dizer A minha casa Está preparada O meu coração Está preparado Para receber Jesus Então isso é um É um alerta Aqui diz Que os anjos Sempre O céu sempre alertou Desde lá Os primeiros Ser humanos Que foi Adão e Eva Deus avisou O que podia E o que não podia Sempre Deus avisando E tem hoje Pessoas Temosos Dizendo Como que Deus Vai falar com a pessoa Olha o exemplo De São José Deus mandando um anjo Para avisar Aonde que ele deveria ir A hora que deveria O seguir Parar na hora certa Defendendo ele sempre Como que duas pessoas Simples Sem defesa nenhuma São José E Nossa Senhora E conseguiram levar Jesus Até o destino certo Até quando Era o plano deles De morrer na cruz Aquelas pessoas Orgulhosas E se achando Com o poder Todo na mão Achando que Um Deus Não poderia Esse Deus Não poderia Nascer Esse Deus Não vai vencer Nós temos O poder na mão Assim hoje Continua As pessoas Poderosas Aqui na terra Acham que Quando Jesus Voltar Ele não vai Herdar essa terra Ele não vai ter Poder nenhum Que nós temos Todas as bombas Na mão Nós temos Todos os poderes Na mão Isso Que essas pessoas Carola Que estão Essas pessoas Que acompanham A igreja Que acompanham Lá Leiam a bíblia Isso aí Nada vai acontecer Assim como Jesus Manda umas pessoas E Jesus Alerta O que é certo Assim existe O mal Botando na cabeça Falando para as pessoas Use isso Use isso Não dê bola Para o que está escrito Isso é coisa Dos carola Isso aqui é coisa Do passado Vão aproveitar a vida Que a vida é só essa Não existe outra Assim Assim como Assim como Jesus Avisa as pessoas Para estar preparado Para a vinda Dele Estar Não só Para a vinda Dele Mas quando a pessoa Parte desse mundo Está preparado Para merecer o céu Assim o demônio Instrui a pessoa Também Instrui Para levar Ao inferno Com essas vestes Com falta de respeito Dentro da igreja Colocando Infelizmente Na cabeça Dos sacerdotes Tirar o sacrário Do centro Não deixando mais As pessoas Dobrar o joelho Para Deus Porque quem Deixar de dobrar O joelho Na frente Da santa hóstia Vai dobrar Para o satanás As mensagens Estão alertando Padres estão Ouvindo a gente Falar sempre Estão em dúvidas Como que essas pessoas Podem ter dúvida Que se Que se Não fosse De Deus Será que o satanás Ia ser Tão Confuso Ou não sabe O que faz Ele sabe O que faz Todo mundo Tem essa consciência Quem está Do lado Do satanás E quem está Do lado De Deus Quem está Do lado De Deus É visível A pessoa Anda com a veste Certa Ela está Na igreja Que Pedro Que Jesus Fundou a Pedro Que é a única Igreja Igreja Católica Que hoje A verdadeira É da obediência A Deus Que tem o sacrário No centro Que dobra o joelho Na frente do Santíssimo Como que o satanás Ia Para a maioria Pedir para andar Mal vestido E no mesmo instante Pedir para Alguns Andar bem vestido Ele faz Ele faz A parte dele E Deus Faz a parte dele Isso é uma divisão Não pode Quem anda No caminho certo Agradar a Deus Estar com Deus O satanás Como muitos falam Aquele lá Profeta Que vocês dizem Aquilo é obra satânica Isso aí Não tem nada De Deus Como que não tem Nada de Deus Se faz O que Deus Mandou os profetas Escrever na Bíblia E hoje Com essa dificuldade Que o mundo Que nós estamos Enfrentando Com essa Modernidade Com essa Moda Que está hoje Aí As pessoas As mulheres Têm Um trabalho De ir nas lojas E procurar Uma roupa certa E essas pessoas Fazendo de tudo Para andar com a roupa certa Essas pessoas Não estão com Deus O profeta Não ensinou certo Ele não estava com Deus Para dizer Que nós devemos Adorar só um Deus Só Enquanto o outro Do lado de lá Está se unindo Com todas as religiões Está dizendo Tudo que Lá também tem Deus Aqui também tem Deus Não tem problema De adorar Um Emanjá Não tem Problemas Dos índios Adorar Patiamama E está tudo normal Isso é de Deus Isso é de Deus O profeta não Ensinou que existe Só um Deus Assim como Jesus Foi Ignorado Assim como Jesus Teve poucas pessoas Do lado dele E ele foi até o ponto E ele foi até o ponto de ser crucificado O profeta A quem é de Deus Também teria que ser desse jeito Teria que ser ignorado pela igreja Teria que ser escarnecido Teria que ser rejeitado Excomungado Excomungado Só Não vê Quem não quer E só não ouve Quem não quer As pessoas Muito mais Que a gente fala Eu Eu sempre toco Nesse ponto Dos sacerdotes Que estão assistindo Ele tem muito mais conhecimento Muito mais capacidade De entender Isso do que nós Que somos leigos Nós aqui Que não estudemos nada Sobre a igreja Tudo que hoje Nós estamos falando aqui Tudo que nós estamos Confirmando É o que nós aprendemos Através do profeta Que Deus escolheu Uma pessoa simples Porque Como ele falou Lá no começo Quando foi chamado Meu Deus Por que o Senhor Não dá isso Para os padres Para os bispos Mas ele sabia Que eles não iriam Aguentar E não iriam levar A sério Esse trabalho Porque há muitas É muita perseguição Se eles não fizer O que o bispo Deli lá manda O que lá O superior Deles mandam Eles são expulsos Infelizmente Eles olham Pelo lado Materiais Eles olham Pela Pela Pelo lazer Pela Como que se diz Pelo conforto Eles não querem perder isso E como que Jesus Sofreu tanto Nasceu Na manjedoura Andava de pé Pelas ruas Pregando o evangelho Sendo escarnecido Mesmo fazendo o bem Para aquelas pessoas Este é o exemplo Que nós devemos seguir Você Sacerdote Que está assistindo Você quer levar Isto a sério Quer salvar Almas Verdadeiramente Não só dizendo Amém Ou só Não só dizendo Rezando o Pai Nosso Ave Maria Dizendo que a Minha igreja A igreja Está cheia O que adianta Da igreja Estar cheia Se ali Andam Pessoas Mal vestidas Será que na hora Você vai dizer Quando Jesus Vim Eu vou estar ali Para te defender Você não vai poder Fazer mais nada Nem as pessoas Por você E nem você Pelas pessoas E cada um Vai prestar conta Do que está fazendo Está tudo bem Esclarecido Não adianta correr Buscar a sua veste Que não dá mais tempo Mesmo você Leigo Que está aí Dentro da igreja Acreditando Num sacerdote Ou num bispo Você mal vestido Não vá atrás Acredite na palavra De Deus Não na palavra De um homem Então vamos Estar preparados Para essa Essa frase Nós está Não Como as pessoas Dizem Ah meu Mas o O que manda É meu coração Se você diz Que o seu coração Manda Então mostre Que você Obedece a Deus Mostre através Das vestes Mostre através Do seu modo De vida De exemplo De ajudar o próximo De dobrar o joelho Na hora certa Na frente da santa host Não para um ídolo Não para uma mulher Não a mulher Por um homem Que na hora Que vai dizer Que ama Seja Chega A se ajoelhar Na frente De um pecador E na frente Da santa host Que nós Que acreditamos Que é Deus Presente As pessoas Estão negando De dobrar o joelho Então É um alerta Não vai atrás Porque é um sacerdote Porque é um bispo Nós devemos Obedecer a Deus Para um dia Nós merecer O que ele está Mandando através Dessa mensagem Que é a vida eterna Que é a vida eterna Que é a vida eterna Que é a vida eterna